A Câmara Municipal de São José dos Campos é uma instituição que tem como objetivo garantir a participação da população nas decisões políticas e administrativas aqui da cidade. E a Celtelecom, através de licitação pública, foi a integradora responsável pela implementação de diversas soluções de áudio, vídeo e broadcast aqui no Plenário, no Auditório Mário Covas, que fica aqui do lado, e também na TV Câmara. No Plenário foi instalado um video-aw de 4,80 m de largura por 2,70 m de altura, além de um completo sistema de sonorização, que também foi implementado nos auditórios e salas de reunião da casa. Um sistema muito antigo, a câmera tinha mais de 20 anos que ela foi implementada, que é um sistema todo cabeado, um sistema todo analógico, antigo. Com o sistema Dante, o sistema IP, tem as condições de a gente implementar mais caixas em diversos ambientes, trazendo mais qualidade para a população. Para completar a solução, um sistema de broadcast composto por uma estação de transmissão de TV digital, foi implementado para difundir os conteúdos produzidos pela Câmara. Então, ali foi usado um transmissor VHF, como foi pedido por eles, e toda a infraestrutura de antena, a parte de recepção de sinais, a parte de interconexão entre o prédio onde fica o transmissor e a própria TV Câmara, que gera o conteúdo que vai ser transmitido. Então, o projeto contemplou tudo isso. Com uma equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. Obrigado.